Olá, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, a mais uma semana de aulas. Que Deus nos dê força, coragem, saúde, para a gente vencer mais essa semana em nome de Jesus. Bem, nossa aula de hoje, nós daremos início ao segundo momento do capítulo 5. E vocês sabem que, tanto no primeiro como no segundo momento, nós temos um texto de abertura. E esse texto vem dentro do gênero que nós estamos trabalhando. Para quem ainda está um pouco desatento, o gênero que nós estamos trabalhando no capítulo 5 é o artigo expositivo. Um texto que sempre vem recheado de informações, onde o autor realmente se preocupa em trazer detalhes a respeito daquele tema, E nesse capítulo nós conhecemos um assunto de forma bem aprofundada, que foi o Parque Nacional do Iguaçu, que foi o artigo expositivo de abertura do nosso capítulo. Só que no capítulo 5 nós temos uma diferença. Nós não vamos estudar só um gênero textual, nós vamos estudar um gênero e uma modalidade textual. E o segundo momento vai tratar sobre essa modalidade, que é o resumo. Parece ser uma coisa muito simples, parece ser uma coisa que não precisa a gente estudar. Afinal de contas, nós já fazemos resumos na escola com muita facilidade. Porém, muitas vezes nós não compreendemos quais são os macetes, quais são as dicas, quais são as partes que realmente devem conter ou devem estar inseridas em um resumo. E nós iremos ver isso detalhadamente na aula de hoje, com base no texto Parque Nacional do Iguaçu. Para quem já abriu o livro na página 196, vai perceber que nós temos aqui o texto do Parque Nacional do Iguaçu, só que resumido, isso mesmo. Nós estamos aqui com o resumo daquele texto. Olha a diferença, gente. Lá no início do capítulo 5, o texto do Parque Nacional do Iguaçu ocupou 4 laudas, ou seja, 4 páginas. Claro que nós tínhamos as ilustrações, nós tínhamos o mapa da área do parque, porém, nós conseguimos resumir um texto de 4 laudas em apenas uma lauda, em apenas uma página, que é o que vocês estão visualizando aqui na página 196. Então, o que nós faremos hoje, basicamente? Nós faremos a leitura do resumo, vamos observar quais foram os pontos que o autor do texto considerou como essenciais para a compreensão, porque o conceito de resumo é isso, retirar de um texto os pontos essenciais, as partes fundamentais sem as quais você não entenderia aquele texto. Então, basicamente, nós iremos ler o resumo, identificar essas partes importantes e vamos, na nossa atividade, voltar no texto de abertura do capítulo para grifar tudo o que foi resumido. Então, o que tiver no texto aqui da página 196, nós vamos precisar voltar lá no texto de abertura e grifar. Nós iremos grifar somente o que foi resumido aqui na página 196, para que a gente consiga visualmente perceber quais são os pontos essenciais daquele texto, o que foi que ficou no resumo, principalmente o que foi tirado do resumo, porque, às vezes, nós colocamos ou retiramos informações que são fundamentais. E, no resumo, a gente precisa deixar o que é essencial, o que é fundamental, e retirar partes ou sequências que tenham explicações, que venham cheias de aposto, por exemplo, porque elas vão inchar o nosso texto, elas vão crescer o nosso texto de forma desnecessária. Chamo a atenção de vocês para o nosso boxe, antes de começar a ler, que diz o seguinte, Como vimos, os artigos expositivos são textos cuja finalidade maior é informar. Assim, neles as informações predominam como ocorrem nos livros didáticos. Portanto, esses textos são utilizados na ampliação dos conhecimentos e são uma fonte de estudo. Uma excelente forma de estudar consiste em ler os artigos expositivos e resumi-los em seguida, pois, para isso, é necessário conhecer bem as informações que estão apresentadas neles, ou neles apresentadas. O texto que você vai ler agora é um resumo do artigo Parque Nacional do Iguaçu, que você leu no início deste capítulo. Leia-o procurando identificar as relações entre ele e o texto original. Então, ao final da leitura, você já tem consciência de que atividade será essa. Nós iremos voltar no texto original e marcar, grifar, sublinhar aquilo que foi resumido, certo? Então, as informações que estão aqui na página 196, nós vamos tentar encontrar essas mesmas informações lá no texto de abertura do capítulo, ok? Então, vamos lá. O Parque Nacional do Iguaçu. Resumo. Com uma área de 170 mil hectares, o Parque Nacional do Iguaçu está localizado em um planalto formado na Era Mesozoica. As quedas d'água se formaram no local em que o rio Iguaçu adentra um cânion e o ponto mais elevado é a Garganta do Diabo. O rio Iguaçu nasce na Serra do Mar e percorre 500 quilômetros até se encontrar com o rio Paraná. Mas as cataratas compreendem apenas 2.700 metros desse trajeto. O número de quedas entre 150 e 270 varia de acordo com as estações seca e chuvosa. Então, vejam que o primeiro parágrafo, ele resumiu todas aquelas informações de abertura, que são informações mais específicas voltadas para o parque, como dimensão, a área que ele ocupa, período geológico em que ele se formou. Por exemplo, aqui. Planalto formado na Era Mesozoica. Se vocês lembrarem do texto original, lá ele fazia questão de dizer em qual período a Era Mesozoica foi formada. Há cento e tantos milhões de anos atrás. Essa informação já não está aqui no resumo. Só para vocês terem uma noção. O que é essencial eu saber? É essencial saber que o Planalto foi formado na Era Mesozoica. Agora, a informação adicional de dizer qual foi o tempo de formação, há quantos milhares de anos isso ocorreu, como eu já disse anteriormente, é uma informação adicional. Então, para o resumo, ela não é interessante, porque ela não é o quê? Essencial. Ela não traz os pontos essenciais necessários no resumo. Continuando a leitura. O parque é uma reserva de floresta subtropical e de araucárias, marcada pela grande diversidade de animais e vegetais. Embora seja protegido por lei federal e administrado pelo IBAMA, muitas dessas espécies correm em perigo de extinção. Enquanto o extrativismo clandestino ameaça a flora, a fauna sofre com a caça predatória, a poluição da água, as doenças transmitidas por animais domésticos e o trânsito de veículos pela estrada que corta a reserva. Por essa razão, em 1999, o parque foi inscrito na lista de patrimônio mundial em perigo. Várias medidas têm sido adotadas para preservar o parque, por meio do seu plano de manejo, como a tentativa de controlar a qualidade da água. O plano determina a diminuição do trânsito de veículos e da faixa de domínio das estradas e a instalação de rede de alta tensão subterrânea, além do fechamento definitivo da estrada que cruza o parque. Em 1986, o Parque Nacional do Iguaçu foi reconhecido como patrimônio da humanidade dois anos depois do reconhecimento do seu vizinho argentino, o Parque Nacional del Iguaçu. Juntos, eles ocupam uma área de 225 mil hectares, constituindo uma das maiores reservas de florestas subtropicais do mundo. Então, mais uma vez, fazendo o link com o texto que nós lemos lá na abertura do capítulo. Lá, ele diversificou quais que eram as plantas, lembram? Que constituíam a fauna, a flora, perdão. Lá, ele também diversificou as espécies de animais e principalmente os animais que estavam ameaçados de extinção relacionados com a fauna. Aqui, ele simplesmente cita o substantivo coletivo, fauna e flora. Por quê? O que interessa você saber nesse momento? Interessa saber que o Parque Nacional do Iguaçu está em perigo, certo? E que ele precisa ser mais preservado do que ele já é atualmente. E que tanto a flora quanto a fauna do parque estão ameaçados. Essa informação adicional de saber quais são as espécies da flora, quais são os animais que compõem a fauna, como já disse anteriormente, é uma informação adicional. Então, não é estritamente necessária para o entendimento do texto na sua essência. Tá? Na essência. Então, para deixar vocês com mais informações a respeito de como produzir o resumo, eu vou colocar aqui algumas dicas que estão na minha sugestão de abordagem, que é uma parte voltada para o professor, no manual do professor, para que vocês consigam, na próxima vez que forem produzir um resumo, fazê-lo da melhor forma possível, respeitando aquilo que o resumo precisa conter, quais são as informações necessárias para ele. Então, gente, não basta simplesmente resumir um texto. Nós precisamos saber o que nós vamos resumir e como nós vamos fazer isso. Então, quais são as principais ações linguísticas que nós podemos realizar para poder resumir o texto? Primeiro, observar e respeitar as partes essenciais do texto. O que é uma coisa essencial, gente? É aquilo que eu não posso retirar. Eu não posso tirar aquela oração, eu não posso tirar aquele período. Porque se eu fizer isso, o texto vai ficar sem sentido. Então, se essa informação é fundamental para o entendimento, ela não só deve ser mantida no texto, como ela deve seguir para o resumo, certo? Segundo ponto, buscar seguir a sequência em que as partes foram escritas. Isso é muito importante. Não é porque você está resumindo o texto que você pode colocar as informações do terceiro parágrafo do texto original lá no primeiro parágrafo do seu resumo. Porque todo texto segue uma sequência lógica. Algumas informações dependem de outras para poder fazer sentido, ou estão ligadas umas das outras. Então, você não pode simplesmente retirar, mudar a posição dessas informações, porque isso vai afetar o seu entendimento posteriormente. Então, o primeiro parágrafo do texto original, quando você for resumir, você precisa também colocar no seu primeiro parágrafo do resumo. E assim sucessivamente, segundo parágrafo do texto original, segundo parágrafo do resumo. Lógico que se algum parágrafo do texto original tiver informações que não são essenciais, você pode simplesmente retirar aquele parágrafo. Não tem problema. Mas sempre tente seguir a sequência das informações. Terceiro ponto. Procure fazer relações entre as partes. O primeiro parágrafo tem que ter alguma relação com o segundo parágrafo. Tem que fazer sentido. As informações precisam estar interligadas. Segue, nesse caso, a mesma regra do texto original. Quando a gente escreve um texto, divide ele em introdução, desenvolvimento e conclusão, não significa que eu estou escrevendo três textos diferentes. Eu estou escrevendo um texto composto por três partes. O resumo é a mesma coisa. Você está escrevendo um texto que tem que se manter fiel ao texto original dentro do possível. Próximo ponto. Ler atentamente e sublinhar as ideias principais do texto. Isso vai ajudar você a resumir. Porque você não vai se perder nas informações que são, entre aspas, desnecessárias. E vai colocar no seu resumo somente aquilo que realmente é fundamental para o entendimento. Próximo. Suprimir as palavras ou frases que são menos importantes. Que frases são essas que a gente pode retirar e não acrescentar no resumo? Comentários, exemplos, citações, expressões, frases redundantes. Certo? Então, se no nosso texto do Parque Nacional do Iguaçu nós tivéssemos o depoimento de um cientista, por exemplo, você só iria citar o nome desse cientista. E, no máximo, fazer um resumo do que ele falou. Mas você não ia transcrever o que ele disse. Por quê? São informações que estão mais voltadas para quem vai se aprofundar naquele conteúdo. O que não é o caso do resumo. O resumo serve para você fixar as informações. O seu objetivo no resumo é se atentar para as partes mais importantes daquele conteúdo. Respeitar a ordem das ideias pela qual são apresentadas no texto original. De novo, ele está batendo nessa tecla que você tem que respeitar a sequência. Se lá no texto original a informação sobre a fauna apareceu no primeiro parágrafo, no seu resumo, aquela informação sobre a fauna precisa também estar no primeiro parágrafo. Obedecer sempre à sequência. Próximo ponto, manter os tempos e as pessoas do texto original. Quais são os tempos de escrita que nós temos? O presente, o pretérito, que é o passado, e o futuro. Então, se no texto original está tudo escrito no pretérito, tudo escrito no passado, o seu resumo também tem que estar necessariamente todo no pretérito, todo no passado. Se o texto original está escrito na terceira pessoa, então o seu resumo também tem que estar escrito na terceira pessoa. Semelhança, tá? Sempre lembrem disso. O resumo é uma semelhança do texto original. A diferença é que o resumo traz as informações de forma mais específica, tá? Mais essencial, aquilo que é fundamental para o entendimento. Próximo ponto, transformar frases simples em complexas ou substituir um conjunto de frases por uma só que as inclua. Tia, mas por que uma frase simples pela complexa? Geralmente, frases simples, elas têm só uma estrutura principal, só uma oração, ou então só um período, então trazem pouca informação. Enquanto que uma frase complexa consegue reunir um conjunto maior de informações, que é o que você precisa aqui, mais informações num curto espaço de tempo. Selecionar as ideias ou fatos essenciais do texto original que farão parte do resumo. Mais uma vez, ele pede para você ler com atenção. Ler com atenção o texto original e perceber o que é realmente essencial e que precisa estar incluso no seu resumo. Dessa forma, para resumir um artigo expositivo, é fundamental atentar para a sequência em que as informações aparecem. Certo? Então, basicamente, ler com atenção, observar e respeitar as partes essenciais de um texto, tentar substituir frases simples por frases mais complexas, ou então resumir os exemplos com o substantivo coletivo, como foi o caso aqui do resumo com a fauna e a flora, e assim sucessivamente. E, lembrando, respeitar a ordem que as informações aparecem no texto. Resumir e resumir tudo na sequência, da forma certa que deve ser feito. Só relembrando para vocês, a atividade que vocês farão é voltar no texto de abertura do capítulo, que se encontra na página 180, e vocês vão fazer essa análise comparando com o resumo que está aqui na página 196. E lá na página 180, vocês vão sublinhar somente as informações que foram adicionadas no resumo. Certo? Então, vocês vão fazer esse paralelo. Observar o resumo da 196, fazer uma leitura dele, depois voltar no texto original, que está na página 180, e vão marcar, vão sublinhar somente as informações do texto original que foram inseridas no resumo. Para vocês observarem a quantidade de informações que foi tirada do texto original e, principalmente, a quantidade de informações que ficaram no texto original. Para você ver como que o autor conseguiu tirar a essência do texto, a parte principal daquele texto. Tá bom, gente? Dúvidas, só me chamar no privado. Bons estudos e até a nossa próxima aula.